Com as placas lá do bairro São José, hein? Tá acontecendo alguma coisa por lá? O telespectador enviou um vídeo que nós vamos colocar no ar. Põe na tela. É muito importante isso, hein? Aqui na esquina da rua Campo do Brito com a rua Vila Cristina, hein? Essa placa pare, tá no chão, né? E é o maior perigo, sem a placa pare aqui. As pessoas que vêm aqui da rua Campo do Brito podem passar aqui, é direto pela rua Vila Cristina e colidir com outro carro. Aqui, coloquei as braçadeiras, né? E liguei também pra ouvidoria da SMTT avisando da placa que estava quebrada. Pra eles virem aqui fazer a substituição dessa placa por outra nova. Além da placa do outro lado, além do que é bem-mola que o ônibus derrubou, né? Duas placas. Mas essa é mais importante. Isso é a placa pare. Então, quando vocês virem uma placa pare no chão, conserte, se puderem. Se não, ligue imediatamente pra SMTT pra ouvidoria. Já essa placa aqui, não tem nem como fazer um paliativo, né? Porque, olha aí, aqui ela se quebrou totalmente aqui, a madeira, né? É uma placa aqui de lombada, que quebra-mola. Na rua Campo do Brito. Aqui, só outra mesmo. Já aquela, né? A placa pare, como eu havia dito, tem que a SMTT fazer a substituição daquela placa velha por outra nova. Se procurar as câmeras de vídeo aí na região, facilmente vai saber quem é que está quebrando as placas, não é isso? Vamos ao intervalo comercial. Eu vou...